Romário Life, ô fera da pisada Romário Life, falando de amor Eu estou apaixonado e não consigo esconder Estou sofrendo o tempo inteiro Com essa falta de você Fico a noite acordado Já não sei o que é dormir Sofrimento o tempo inteiro Verei de sem você aqui É verão Só me lembro dela No verão É assim também na primavera É verão Só me lembro dela No verão É assim também na primavera Quando é de madrugada E quando a chuva cai lá fora Eu fico aqui me perguntando Por que você foi embora E na parede o seu retrato Seu perfume está no ar Eu continuo apaixonado Esperando você voltar É verão Só me lembro dela No verão É assim também na primavera É verão Só me lembro dela Só me lembro dela No verão É assim também na primavera É assim também na primavera É verão Só me lembro dela Só me lembro dela No verão É assim também na primavera É verão Só me lembro dela No verão É assim também na primavera 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 Alô Três Jornal Romário Leifer É show Romário Leifer É show Romário Leifer Romário Leifer É show Já faz duas semanas Que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar os seus stories Eu sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar a sua boca E dormir De coxinha Sem roupa E fazer Um love Um love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Eu já te superei Eu já te superei Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Romário Life é show Romário Life O fera da pirrada Vai, requebra, requebra Ela requebra, requebra, requebra Vai requebrando com o gigado na cintura Essa novinha ela é top demais Além de tudo teu rumo de tá na jura Ela requebra, requebra, requebra Vai requebrando com o gigado na cintura Essa novinha ela é top demais Além de tudo teu rumo de tá na jura Ela mexe o poposão nascendo até o chão No chão No chão Ela mexe o poposão nascendo até o chão É uma delícia, é uma tentação Ela mexe o poposão nascendo até o chão No chão No chão Ela mexe o poposão nascendo até o chão É uma delícia, é uma tentação Romário Life O fera da pisar Vai, vai, requebra, novinha Ela requebra, 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 requebra Vai requebrando com o gigado na cintura Essa novinha ela é top demais Além de tudo teu rumo de tá na jura Ela requebra, requebra, requebra Vai requebrando com o gigado na cintura Essa novinha ela é top demais Além de tudo teu rumo de tá na jura Ela mexe o poposão nascendo até o chão No chão No chão Ela mexe o poposão nascendo até o chão É uma delícia, é uma tentação É uma delícia, é uma tentação É uma delícia, é uma tentação